O Kelps, cara, a gente ia pra Franca, e antes de chegar em Franca, então, tipo assim, aquelas bobeiras de ônibus, o meu ônibus era o J.O. O Marquinhos, se estiver vendo, o Marquinhos dirigiu o ônibus. Aí, nossa, só levaram o pai dele, se souber, meu Deus do céu. Já começou, termina. Eu pilotava o ônibus lá. O Marquinhos estava cansado, você foi lá para o ônibus. Eu disse, o Marquinhos, vamos embora. E eu juntava a turma, eu falava assim, vamos para o shopping, vamos. Matava a aula e falava, o Marquinhos, vamos, 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 vamos. Aí, o Marquinhos, ah, não vou dirigir, não. Eu falei, então daí, ia lá para o shopping. De ônibus. Aí, cara, chegava e... Antes de chegar em... Não era o motorista, não era o Marquinhos ainda, não. Era o Gaguinho. Gaguinho, vocês sabem por quê, né? E não era bule, não. Aquilo era gago mesmo. Cara, e a gente ia... E chegava lá perto do motel. O motel, antes de chegar em Franca, chama Kelps. Kelps. Cara, e chegava lá e eu falava para acordar todo mundo que estava dentro do ônibus. Eu começava a gritar dentro do ônibus. Kelps, 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 Kelps. Aí o povo acordava, né? Pronto, não se dá, gente. Beleza. Chegava lá. Era o alarme. Era o alarme, era todo dia. E teve uma época que chegaram para o cara que comandava o ônibus, que era o gerente, o Gambá. Antes era o Barney. O Barney Roubo, que Cassim. É o Cassim, se tiver vendo, também um abraço. Que tomava conta do ônibus. nisso, o pessoal do Kelps, o time pessoal da frente, que sempre era o mais fechado, gostava de estudar, não sei o quê. E o ônibus era JO, só que lá colocaram o apelido de BO. Nossa. BO Turismo. Era tudo, cara. Era tudo... Mas também... E a gente estava chegando e todo dia eu fazia isso, fazia isso. E teve a reclamação lá desses gritos dentro do ônibus. Falaram até que eu estava orgeando pelo jeito que eu estava falando. Falei assim, moço. Famoso recalque. Aí fui lá e combinei com o motorista. O motorista acionou que estiver chegando perto do Kelps e já estava escurecendo, sempre ia. Tinha vez que no horário de verão chegava estava claro e a maioria chegava estava escuro. Aí eu falava para ele, fala, se estiver chegando perto do Kelps, você pode acender a luz, que o pessoal está acordando meio... Assustado. Assustado, não sei o quê. E já vai despertando o pessoal. Falei, não, beleza. Antes de chegar nele uns cinco minutos, se você puder fazer isso, eu vou agradecer muito. Ela não podia gritar mais que chegaram a buchinha enchendo em mim lá, para não ficar fazendo isso mais. Falei, não, beleza. Falei, não, beleza. Falei, não, beleza. Falei, não, beleza. Eu peguei uma folha de caderno, escrevi. Que é Ops, bem grandão. Sinfonei ela. Vou chegar até para trás aqui. Na hora que estava chegando, acendeu a luz. Acendeu a luz. Eu estava empilhando na frente do ontem. E mostrando, assim, que eu já sabia quem era o pessoal. Cara, eu fiz assim, acabou. Esse povo não pegou mais no meu pé. Aí depois, gente, quinta-feira, era quinta sem lei. É quarta dos dezesseis. Festas, nossa, altas festas dentro do ônibus. Coisa boa, maravilhosa. Época boa que eu estudei.